Com 11 anos no mercado, o grupo OK Super Atacado inaugura seu oitavo empreendimento. A empresa Capixaba chega à cidade de Campos com uma unidade de 4 mil metros quadrados de área de venda, mais de 300 vagas de estacionamento e gerando oportunidade de emprego em todo o município, com mais de 300 pessoas contratadas direta e indiretamente. Então o nosso objetivo é movimentar a economia, fazer com que nós tenhamos a atender melhor o nosso fornecedor, o nosso colaborador e o nosso cliente, é claro. Essa loja é uma loja que o cliente vai ter a oportunidade de comprar, tanto no Atacado com desconto, como no varejo. E como nós temos duas operações num local só, isso nos traz um custo menor e o nosso grande apelo, o nosso grande objetivo é oferecer menores preços para o nosso consumidor. O grupo é uma empresa familiar que atualmente conta com sete lojas no Espírito Santo. A primeira loja do OK Super Atacado foi inaugurada em 2008, na cidade de Serra, e desde então não parou mais de crescer. A loja OK Super Atacado Unidade de Campos traz diversos serviços para atender todas as necessidades dos clientes. A loja compõe padaria, hortifruti, farmácia, açougue com cortes especiais, entre outras utilidades do lar. Através do sistema Atacado e Varejo, oferecendo aos novos clientes possibilidade de compra com preços baixos e com ótimas ofertas. Nós não fabricamos produto, nós vendemos o produto que a indústria fabrica. Então nós propomos, o nosso cliente é oferecer melhores preços, produto de qualidade e um bom atendimento. O grupo é da família do antigo hipermercado Ronset, que esteve por anos na cidade e que retorna em uma nova roupagem. A família Ronset é ligada ao varejo alimentar. Eu digo até sempre, eu sou um apaixonado pelo varejo de alimento. Então eu venho de varejo e hoje é um prazer estar retornando ao varejo de campos. Na manhã desta quarta-feira, os diretores receberam autoridades civis da cidade e inauguraram o espaço. Em seguida, as portas do empreendimento foram abertas para o grande público conferir todas as novidades.